Olá, eu sou o Pedro, sou Microsoft MVP na categoria de Business Applications e seja bem-vindo ao meu canal. Na aula de hoje, nós iremos aprender como configurar e criar um deploy através de pipelines da Power Platform. Então, a gente vai pegar uma solução que está em um ambiente de desenvolvimento e vai transferir ele para um ambiente de produção utilizando um recurso nativo da Power Platform, que são os pipelines. Certo? Então, sem delongas, bora para o vídeo. Então, aqui, já no Power Apps, poderia ser no Power Automate e etc. A primeira coisa que a gente tem que fazer é acessar o painel de administração da Power Platform. Lembrando que aí você precisa de um privilégio elevado, preferencialmente ser admin da Power Platform ou, então, procura na sua organização, na sua instituição, quem cuida disso e pede esse auxílio para criar esses ambientes e criar também o seu pipeline. Como você chega no painel de admin da Power Platform? Aqui no canto esquerdo, você pode vir aqui, Power Platform, você vai achar ele logo aqui, centro de administração ou, então, também no canto superior direito, na engrenagem, centro de administração ou, então, via URL, que é admin.powerplatform.microsoft.com E esse daqui é o centro de administração da Power Platform, para quem nunca teve contato. Você vai vir aqui em ambientes e a primeira coisa que você precisa fazer é criar os seus ambientes, tanto de PROD quanto de DEV. Então, aqui, você... Vou dar um exemplo, você poderia vir aqui em novo, escolher o nome do seu ambiente, por exemplo, EAS, a região, que vai ficar alocado, a zona de disponibilidade e o tipo. Então, tem alguns aqui, avaliação, desenvolvedor, produção, avaliação, esse daqui é baseado em assinatura e área restrita. Você pode ver a diferença de cada ambiente aqui na documentação. Então, basicamente, você seleciona aqui ou desenvolvedor ou produção e aí, naturalmente, a de produção, ela precisa ter o Dataverse. Então, você tem a opção de criar um ambiente de produção sem o Dataverse, mas para utilizar o recurso de pipelines, você precisa ter o Dataverse no seu ambiente. Então, eu criei aqui, ambiente de DEV, Power Automate Elite DEV e ambiente de PROD, Power Automate Elite PROD. E a configuração, a gente vai fazer aqui no ambiente de PROD. Então, eu vou clicar em cima e a gente vai expandir as configurações do ambiente e a gente vem aqui, aplicativos do Dynamics 365. Você vai clicar e aqui você tem uma gama de apps instalados no seu ambiente. CCI Bots, Environment Variables, Power Apps Actions. Tem até atualizações aqui disponíveis, você pode verificar, tá? E o que você vai instalar é esse daqui, ó. É o Power Platform Pipelines. O meu aqui já está instalado, mas eu vou ensinar você como instalar. Você vai clicar aqui, ó, instalar aplicativo. Ele vai abrir uma lista com muitos aplicativos aqui, ó. O Pilot, Cards for Power Apps, etc. Você vai procurar aqui, está em ordem alfabética, você vai procurar Power Platform Pipelines. No meu aqui não vai aparecer porque eu já instalei. Mas basicamente você seleciona, dá um avançar, next e manda instalar. Ele vai demorar, tá? Para instalar, demora de 5 a 10 minutinhos. Você aguarda, você pode ficar pingando aqui o atualizar, tá? Apareceu como instalado, já está no seu ambiente. Você vai, agora você vai, aqui nessa etapa, você já não precisa mais do admin da Power Platform. Você virá no seu ambiente aqui, né? Já estou no meu ambiente aqui de prod, tá? Você pode alternar entre ambientes aqui, tá? Na parte superior tem o default, né? E aqui tem o meu ambiente de dev, o meu ambiente de prod. E aqui vai aparecer para você, ó, configuração do pipeline de implantação, tá? Ou seja, ele instalou um aplicativo no seu ambiente. Basta você vir aqui, ó, e dar um reproduzir. Clicou em reproduzir, você vai ser direcionado. Ele vai abrir uma nova guia, você vai ser direcionado para essa tela. Que aqui é nada mais, nada menos do que o Model Driven, tá? E aí, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui, ó, instalação de pipelines. Clicar em ambientes, tá? Aqui você vai cadastrar os seus ambientes. Então, você vem aqui em criar. E dá o nome do seu ambiente. Então, eu vou colocar aqui, ó, ambiente, aula, deve, tá? O tipo do ambiente, eu vou dizer para ele, ó, ambiente de desenvolvimento, tá? Então, se eu tivesse um QAS também, então tem o Dev, o Homolog e o Prod. Tanto o Dev e o Homolog, ele vai ser aqui, ambiente de desenvolvimento, tá? E aqui eu tenho que passar o ID do meu ambiente. Então, vem aqui, ó, estou com a outra guia aqui aberta, com o meu ambiente de desenvolvimento. Eu vou selecionar em string aqui, ó. O ID do meu ambiente está na string aqui, ó, depois de environments. Copio e colo aqui. Colei aqui, vamos salvar e fechar, tá? Cadastrei meu ambiente de desenvolvimento. A validação está pendente aqui, ó. Se eu atualizar, já deu êxito, ou seja, ele já validou, esse ambiente existe. E está apto a exercer aí essa função de pipeline, tá? Vou criar novamente, porque agora eu criei o Dev. Precisa apontar qual que é o Prod. Então, aqui, ó, ambiente, aula, Prod, tá? Tipo de ambiente, ambiente de destino, que é o nosso ambiente de Prod. Novamente, vem aqui, ó, já estou na outra guia aqui com o meu ambiente de Prod. Vou copiar o ID do meu ambiente de Prod aqui, ó. Copiei o ID e vou colar ele aqui. Colei, dou um salvar e fechar. E aí, novamente, né, ele vai fazer a validação aqui, ó. Está pendente, êxito, beleza. Estou com os dois ambientes aqui certinho. Próxima etapa, a gente vem aqui em Pipelines. E aqui a gente vai criar o nosso Pipeline. Vou chamar aqui, ó, ele de deploy aula YouTube, tá? Posso dar uma descrição e tudo mais. Vou dar um salvar aqui só para efetivar. E aqui, ó, agora que eu salvei, ele abre novos campos aqui. E a gente aqui, ó, agora vai cadastrar o ambiente de desenvolvimento vinculado. Então, aqui a gente vem em Adicionar Ambiente e seleciona o ambiente. No caso, é o ambiente AulaDev aqui, tá? Então, Adicionar. Então, esse daqui é o nosso ambiente de desenvolvimento. Se tivesse um de QAS, era aqui também que eu ia colocar ele. E aqui, ó, Estágios de Implantação, tá? A gente vai criar um estágio. Então, na guia aqui, a gente seleciona, ó, Estágio de Implantação, tá? Vem aqui, ó, Criar Estágio de Implantação. E aí, ele já está puxando aqui algumas informações. E as duas informações obrigatórias que eu preciso preencher o nome desse meu estágio. Vou chamar aqui, ó, Deployment, tá? E o ambiente de destino, ou seja, meu ambiente de produção. Seleciona aqui na lupinha e já está aqui, ó, Ambiente Aula Prod. Então, só clico nele, tá? Aqui tem algumas opções. Você pode verificar a EB de documentação. Por exemplo, que essa etapa de pré-exportação é se você quisesse criar uma etapa de validação de algum gestor, ou alguma área, antes disso, ir para a produção. Tal qual dá para fazer lá, diretamente, no Azure DevOps. Inclusive, eu tenho um curso gratuito aqui, tá? Vou deixar o link nos cards, na descrição. São oito aulas ensinando como você fazer esse Deploy, tá? Só que utilizando o Azure DevOps, certo? Aqui eu não vou mexer mais em nada. Vou dar um salvar e fechar. E pronto, meu pipeline está criado aqui, tá? Está bonitinho, está filé. Posso atribuir, compartilhar esse pipeline para outras pessoas utilizarem. Aqui está tudo certo, eu posso fechar. Agora, a gente vai interagir aqui nos dois ambientes. Ambiente de Dev e ambiente de Prod, tá? Mas antes, só para contextualizar, eu tenho uma lista aqui no SharePoint, tá? Tenho duas listas, uma lista Dev e outra Prod. A estrutura da lista é a mesma, ou seja, são dados do IBGE. Eu tenho o código IBGE, município e unidade federativa. Só que, na minha lista Dev, eu tenho só 20 registros, porque é uma mostragem apenas para eu desenvolver. Já na minha lista Prod, eu tenho milhares de registros, tá? Então, a gente vai, além de fazer o Deploy entre ambientes, a gente vai apontar. Para cada ambiente, vai apontar uma lista diferente, tá? Então, no ambiente de Dev, vai usar a lista de Dev, que são apenas 20 registros. Já no ambiente de Produção, ele vai usar a lista completa, tá? Então, aqui, no meu ambiente de Dev, vou entrar na minha Solution. Aqui, a aula Deploy, já deixei criado aqui para facilitar e tudo mais. Já criei minhas variáveis de ambiente, bonitinho. E aqui, eu tenho o meu app aqui, tá? Se eu der um editar aqui no app, editar em nova guia, só para a gente ver a carinha do nosso app aqui, tá? Então, olha só. Deixei ele carregar. App carregado. Então, eu fiz uma lista simples aqui, uma galeria. Trouxe a conexão aqui, tá? Através da minha variável de ambiente. Tem uma galeria. E usei aqui, ó, um Count Rows, simplão. E aqui, ele está trazendo os 20 registros. Salvei, publiquei, tá? Certinho aqui, tá? Então, agora, ó, aqui na minha Solution, se eu vier aqui no canto esquerdo, e posso até expandir aqui no sanduíche, aqui, ó, nós temos, ó, Pipelines, tá? E olha só, ao clicar, ele já trouxe aqui, ó, Deploy All YouTube, que foi o Pipeline que a gente acabou de criar. E olha só que legal. Ambiente de desenvolvimento. E aqui, ó, Deployment no ambiente de prod. E aí, a gente pode vir aqui agora, ó, Implantar aqui, tá? E olha só que legal. Ele dá duas opções. Agora ou mais tarde, então, eu posso programar um horário desse deploy. Mas eu quero fazer agora. Dá um Avançar. Ele vai fazer uma varredurazinha aqui, vai verificar a conexão e tudo mais, tá? Esse processo demora alguns segundinhos, então, vamos aguardar. Carregou aqui. Já verificou minha conexão. Tá ok. Dou um Avançar. E olha só, nesse estágio, agora, como eu criei a variável de ambiente tanto para o site quanto para a lista, eu consigo fazer apontamentos. Mas, nesse caso, o meu site vai se permanecer, o que vai mudar aqui é a minha lista. Não vai ser mais a Dev, vai ser a Prod. Então, aqui, eu consigo fazer o apontamento, ó. Agora, a lista Prod. Então, Avançar, a versão vai mudar. Aqui está 1.0.0.2. Ela vai para 1.0.0.3. Posso colocar aqui uma observação para documentar e implantar. Mãos para o alto. A mágica vai acontecer. Aqui vai demorar uns minutinhos, tá? De 5 a 10 minutos. Assim que ele terminar o deployment, eu dou um corte e a gente volta. Deployment efetuado com sucesso. Aqui, inclusive, ó, no histórico de execução, a gente consegue ver todo o histórico. Inclusive, tem algumas informações aqui, ó, mais detalhes. até de auditoria, né? Porque tudo isso está sendo carimbado lá nas tabelas do Dataverse, tá? Essa é uma das vantagens. E aqui em detalhe, eu poderia clicar aqui, ó, ir para o ambiente. Mas, eu já tenho um ambiente aqui, ó, na outra guia, tá? Já estou na parte de solutions, estou no meu ambiente de Prod. E olha só que interessante. Aqui, ó, na minha solution, primeira característica que vocês vão notar é que no ambiente de Prod, você não consegue alterar o app. E essa é a intenção. Por isso que, no ambiente de produção, você não faz nenhuma alteração em ambiente de produção, você garante que o que está aqui está imutável. Vou dar um reproduzir, esse app, e vocês vão ver que, agora, a quantidade de registros vai mudar, porque agora eu estou apontando para a minha lista de Prod que tem muito mais registros. E olha só, de 20 foi para 2 mil. Olha só que legal, tá? E assim a gente garante o ciclo de vida da nossa aplicação, tá? Se eu vier aqui, porventura, na aplicação e mudar, vou mudar alguma coisa aqui, vou deletar essa label aqui, mudei o app, fiz uma alteração. vou salvar esse app, vou publicar ele novamente, tá? Publiquei aqui, ó, pequenos ajustes, publicar essa versão, está publicado, tá? Agora, eu vou voltar aqui na minha solução. Visão geral aqui, o que eu vou fazer? Vou pedir aqui, ó, para publicar todas as personalizações. Vou aguardar ele fazer essa publicação. Ele tem, aqui a Solutions tem uma camada de layers, né? Então, ele vai efetivar essas modificações e a gente vai fazer um novo deploy, tá? Nesse novo deploy, a gente vai rodar o app e a gente vai ver que essa alteração vai ser efetivada também no ambiente de produção, tá? Personalizações publicadas de forma bem sucedida. Virei em Pipeline. Novamente, ó, implantar aqui, tá? E agora, ó, avançar. Vamos aguardar aqui ele fazer a validação. Beleza, validou a conexão, dou um avançar. Vou fazer o apontamento novamente aqui, ó, para a minha lista de prod. Avançar. Agora vai mudar a versão aqui para 1.0.0.4. Vou colocar aqui novo layout, né? e documentando esses comites. E agora ele vai começar novamente a mágica. Mãos para o alto, vamos aguardar. E aí a gente já volta. Deployment realizado com sucesso, tá? Agora a gente vai lá no nosso ambiente de produção e vou pedir para rodar o app novamente. Vamos ver se foi alterado. Primeira coisa, já aparece aqui, ó, um disclaimer falando, ó, você está usando a versão antiga deste aplicativo. Atualize para a última versão. Beleza. Atualizar. Lembrando que a gente deletou aqui essa label. Então quando eu clicar em atualizar ele tem que subir sem essa label. E, derrufem os tambores. Tcharam! Deployment realizado com sucesso, alteração realizada com sucesso, processo de ALM realizado com sucesso. certo? Então se isso te ajudou de alguma forma não se esqueça de avaliar, deixando o gostei se você não é inscrito e quer ver mais vídeos como esse. Além dos já publicados que eu tenho mais de 200 vídeos, se inscreve aí, ativa o sino, comenta, compartilha com os amigos, ajuda a gente a impulsionar essa iniciativa e cada dia mais conseguir produzir mais conteúdo. Certo? Mas é isso, vou nessa, valeu e falou! Tchau! Tchau.